Vem cá, vai continuar a caçar o Jap, é isso? Como é que é isso aí? Se você trombar comigo no paraquedas, eu lhe bato palma. Objetivo da noite. Ativa a arma, ativa a arma ali. Ativa a arma, sabe? Ativa. É. Vai atirando só o Samoel e atirando o Jap. Ativa, ativa, ativa as armas, ativa mesmo, cara. Não, não, ativa a arma. Ah, vai ser legal. Não, não vai não, não vai não, colono. Esse cara aí, colono adora quando você vai parar pra fuder o zão, colono. Ele adora, velho. Não, isso aí só vai descer com um RPG nas costas, você vai ver. Ó, 10 mil se tu é homem, 10 mil se tu é homem. 10 mil se tu é homem. Vai, nessa eu aposto, fechou. Essa eu aposto. Confirmei, confirmei, tá verdinho. 10 mil, 10 mil. Confirmei, antes de dar o print, todo mundo mostra o print dessa porra. Quero ver a aposta de você aqui. 10 mil, apostar. Eu apostei 10 mil na última passada e ganhei. Cara, que paraquedas só dá só 7, senão... Você tá ligado. Toda sorte, deve ser. Espera, eu só me sinto... Caralho, que é da livre pra caralho nesse aqui, velho. É, grandinha. Né? Caralho, que é que você passou o passado comigo aqui. Eu, que é da livre. É, não, eu chamei. Nossa, eu abri muito antes. Continuado, eu também abri bem antes. É você que tá aqui na minha frente? Vai passar agora? Sei lá. É, acabou de aparecer teu nome aqui. Ah, peguei 10 pontos só, velho. 15. 5, porra. Problema não, vocês não sabem aterrissar nessa porra? 15. É, eu não sei. Quem quer o paraquedas LGBT aí, o coloridinho? Eu, eu. O de trás é eu. Não sei. O viado de trás é eu. Borussia Dortmund. É, o meu também. Ah, perdi. Eu tô com São Paulo aí. Mano, tem alguém com paraquedas soltando fumaça, velho. É o meu. Deve ser o meu mesmo. Eu colando com os paraquedas tunados aí, velho. Caralho, até paraquedas você tá tunando, colando. Até o paraquedas você tá tunando. Ele solta fumar, ele tá peidando vermelho. Não, agora eu troquei de cor. Caralho, ele tem paraquedas tunado, velho. Ele tá trolando. Eu tô ali na liderança, 125, é isso ou não? Caralho, eu tô com 125. Não tá aparecendo o primeiro lugar pra mim? Ah, aí você já tá com 125. Não, porque eu tô pegando o ponto. Olha, a sua pontuação é de baixo, tá? 145 agora. Pontuação do líder é a 155, então você é o líder. Então sou eu, então sou eu. Então você que é o líder. Por isso que eu perguntei, sou eu que sou o líder, pô? Você pegou o sac-ponte pra caralho já, hein? Eu tô com 70 pontos, velho. É, eu tô com 60. Caralho, eu já tô aqui embaixo, vocês estão aonde? Eu tô bem em cima ainda. Pô, tava todo mundo lá na minha frente e de repente eu tô sozinho aqui já, é isso? Ah, eu tô fazendo os rodelinhos aqui pra... Trouxa, rouxando. Vou pegar 15 pontos. Pior que ele tá com muito ponto, deve ter muito chefe com isso aqui ainda. Aí, cheguei, cheguei. Mas chegar em primeiro não significa nada, porque vocês estão aqui a promoção. Mas eu posei bem, Waleu falou, tá? Waleu falou, que eu posei bem pra caralho. Tá felizão que completou alguma coisa. Tá felizão que completou alguma coisa. Aí, você com 115, você tá com 115 pontos, cala tua boca, velho. Aí eu já tava com o triplo do teu ponto já, velho. Porra. Eu falei que paraquedas só dá só 7, velho. Paraquedista. Sim, né? Pior que agora ele já tá com mais ponto que eu. Ele já se especializou pro lado paraquedas de explodir. Mano, eu só não peguei um checkpoint, velho. Mas você tá com mais ponto que eu tava aí nessa altura aí, eu acho. Não, eu só não peguei um checkpoint. Acho que é aí que eu fiz 150. Aí que eu fiz 150 pontos. Você já tá com 190, porra? Só que eu não sou muito bom de pousar, não. Vamos ver se eu vou pousar bem. Eu pouzei bem no suco, bem no meio. Ninguém fez mais. Eu sou mosca. Aí, já fez mais que eu posei. Eu terminei com 115. Eu fechei a roda e posei. Eu não sei quanto eu fiz depois do pouso. Nossa, olha. Caralho. Olha, ele é muito ruim de pouso. Eu pouzei mal, caralho. Perdeu e eu terminei em primeiro. Valeu. Por que você não sabe posar, japonês? Nossa, olha o tempo. Caralho, deu que eu não completei ainda. Eu não posei dentro. Caralho. Eu falei que você ia perder no pouso. Eu apertei o LB e o RB. Quer dizer, eu sempre aperto o LB e o RB pra pousar. E dessa vez eu apertei só o LB. Por isso que eu fui pra esquerda com tudo. Olha, eu sou 7 ganhando alguma coisa. Caralho, era pra eu ter ganho. Vai tomar no cu. Aí ganhou o Best Win Streak, velho. Vai tomar no cu. Aí ganhou o Best Win Streak, velho. Vai tomar no cu. Aí ganhei ponto de aposta pra caralho, hein. Nossa, ele ganhou 24 mil. Pronto, agora ele pode pagar energia. Pode pagar o IPTU, IPVA. Olha lá o meu tempo. Vamos de novo de paraquedas. Eu quero de paraquedas. Daqui lá de cima. Caralho. Não acredito que eu não posei, velho. Antes de falar de paraquedas, é só dar só 7. Já falei. Quando começou a partida. Aham. Foi a primeira... Meu Rachel, meu cadê de vitória de paraquedas. Cadê de qual, velho? Meu cadê de vitória de paraquedas. Meu cadê de vitória. Meu cadê de vitória. Meu Deus, não dá pra aceitar cadê de vitória, velho. Pelo amor de Deus. Meu cadê de vitória. Foi a pérola da semana essa, velho. Cala a morra que tá certo. Coração tá disparado. Bota lenha na fogueira. Tem uma parada assim, não tem? Cala a boca. Essas traduções são muito escrutas, né? Eles botaram o nome de Heartbreaker pra brincar com o breaker de quebrado, tá ligado? Fazer a piadinha e aí fica feia um em português. Tinha que ser coração partido, freado. Ficou legal, freado. A tradução ficou boa, velho. Ah, ficou. Não reclamo da tradução de GTA, que é a melhor tradução de jogo já feita. Tá bom, é. É adaptado. É adaptado. A tradução de GTA, eles mandam bem pra caralho. Eles mandam bem. Não, eu acho que é boa pra caralho. Na campanha, a tradução... Só na campanha. Só na campanha. É incrível, é incrível. Dá pra fazer. Realmente, a piada funciona. Coração freado é uma piada que funciona realmente, em português. Pensa, para. Para de começar. É verdade. Claro que não, colô. Pelo amor de Deus. Nem tentando pensar muito, colô. Vamos de... Hayabusa? Não, porque é corrida no... Na terra. Tem certeza que é na terra? Tem certeza de... Um coração do deserto, não sei o que. Em frente, montes e saltam essa corrida de volta com pista em forma de coração exclusivo pra motos e quase totalmente off-road. Quase aí, quase. Tá vendo? Vai de... Vai de Hayabusa aí. Eu vou de... Qual o nome? Hakusho. Qual o nome? Yo-Yo Hakusho. Naruto. Yo-Yo Hakusho. Tipo, que bosta. O nome japonês é foda. Ai, tem alguém que não tá de chance... De chance. Eu? Jeff, Jeff, Jeff. Tem alguém que não tá de chance. Jeff, a pelão. Eu iria de Sancho. Só porque o Rás falou que é melhor, eu não acredito melhor. Droga, perdi. Quem ganhou? O Jeff ganhou. Tomando o cu do Jeff. O Jeff ganhou não. Ele tá com o melhor moto de arrancada. Ele fez boost, não. Fez boost, desboost. Eu fiz boost. Caralho, quase me derrubaram. Caralho, quase me derrubaram. Caralho, você é muito... Por que que você jogou? Ah, eu? Eu? Bem feito. Cara, você me jogou pra cima da parede. Você me jogou pra cima da parede, Jeff. Vai tomar no seu cu. Eu tava do lado da parede, velho. Você tá louco? Eu tá bom. Meu Deus do céu. Caralho, eu tava do lado da parede, você me empurrou pra mais pra parede ainda. Caralho, não, velho. Não, foi muito ao contrário. Foi, sim. Meu Deus. Caralho, pelo amor de Deus, velho. Então você é teta de sacanagem com as câmeras, velho. Então é lag, só isso. Que eu tava na parede e você me empurrou pra dentro da parede. Não mesmo. Caralho, então o GTA sacaneou a gente, velho. Na moral. Já que essa não tem como a galera vê lá no meu canal. Essa não, mas ele vai ver minha câmera. Se ele for um cara honesto, ele vai botar as duas, entendeu? Não, se ele postar essa, né? Porque os dois na bosta aí... É, é verdade. É verdade também. Exatamente. Eu te mando a câmera, Jeff. Eu te mando a câmera. Essa aí eu tô ganhando. Não, manda aí que eu vou postar no meu canal. Aí de volta, menos mal. Pô, volta dois já, me fudi. Pior que eu vou ter que aturar o Ronego falando... Jeff, cadê a corrida tal? Porra, posta logo. Não postou, velho. Não tá no canal dos caras. Ó, Mickey Mouse Style. Eu fiquei muito pra trás, velho. O Jeff também usa o Mickey Mouse Style. O Hayashi tá roubando, ele pegou a moto mais rápida. Nossa, correu o poste, velho. O Hayashi tá roubando, eu tô de sangue. O Hayashi tá roubando, desculpa, Jeff. Eu tô roubando não, você que é trouxa. Que é o único papo de Hayashi que leu a descrição da corrida. É roubar, ele escolheu a moto que ele quer, porra. Não, não. Eu li a descrição da corrida. Foda-se. E daí? E aí? Que ponta-ponta. Muito, mas muito atrás. Muito. Mas o que tu foi de acuma, né, Jeff? Oda-se. Não foi porque não que isso. Ah, olha esse carro bugando, velho. O carro lagou na minha frente. Meu Deus do céu. Ah, eu vou tomar um NC pra variar. Sério, o carro tava de um lado, do nada ele te transportou pro outro. Vou tomar um NC pra variar. O que é que deu no poste ali, Drake? Como é que é, velho? Eu ia ir primeiro. Voltei ao normal. É coisa mundial pra mim. Tá, agora vamos com a corrida boa. Era corrida de ônibus. Voltei ao normal. Perdeu paraquedas, perdeu motinha e eu ganhei a poste. Foi isso que me desestabilizou. Eu perdi a última de paraquedas, desestabilizou. Olha lá. Só 7 e aposta 10 mil, ganha 50 mil. Eu aposto 10, ganho 7. Beleza. O jogo agora tá botando até... Probabilidade de vitória pra valer dinheiro. Não, só 7 não tem muita chance, não. Se ele ganhar, a gente dá muito mais dinheiro. É isso. É isso. É isso. É isso. Os vamos, caralho. E aí E aí Obrigado.